Olá, eu sou a Tia Maris, stream oficial da Muntum Hoje eu vim falar pra vocês aqui de um novo módulo que acabou de chegar É sim gente, esse mesmo, o malvadão voltou Bora ver como é que funciona esse novo evento? Bora lá Pra gente conhecer um pouco mais desse evento, você pode roletar aqui ao lado E clicar aqui que vai estar o seu malvadão Se caso não encontre esse símbolo aqui do malvadão Você pode clicar aqui no modo arcade Aqui vai estar o malvadão e você clica aqui em baixar Você fazendo isso, você vai ganhar algumas recompensas Clica nele e resgata Você pode entrar aqui em começar rápido, que já vem direto pra cá Ou você pode também vir aqui e criar uma sala pra você jogar com seus amigos Esse módulo, ele é muito diferenciado porque ele é o modo mais animado Ele é o modo mais divertido E sem contar que nossos heróis, eles já são bons Eles ficam super mega melhores Vale a pena Gente, em questão desse malvadão, tem alguns heróis que se destacam, tá? Na minha opinião, três heróis que se destacam são O Vale, o Valir e o Zassi São três mids muito, muito poderosos nesse modo Então eu super recomendo Mas uma coisa muito importante Se vocês clicarem aqui em evento E vai descendo aqui, vocês vão achar esse ícone aqui do malvadão Clicando aqui, vocês jogando partidas, vocês vão ganhar recompensas também Tá vendo? Aqui ó, cartão pra você ganhar moedas Aqui é cartão de experiência Aqui é cartão de moedas pra você comprar os seus heróis preferidos Essa borda lindíssima do malvadão Estes dados que são utilizados na partida pra você trocar de herói Caso você não queira jogar com aquele que o jogo lhe deu Aqui é de login diário, tá vendo? Então você vai ganhando tudo isso aqui Regras do malvadão Cada tarefa deve ser concluída sob condições específicas As tarefas faça login e joga uma partida São atualizadas todos os dias Outras tarefas não são atualizadas É um progresso da tarefa correspondente que será acumulado Recompensas das tarefas que são atualizadas diariamente Podem ser reivindicadas uma vez por dia Recompensas das tarefas que não são atualizadas Pode ser reivindicadas uma vez por dia Então assim, vocês clicando aqui Vocês vão ver tudo sobre esse evento E detalhe, tá? Infelizmente, ele vai durar apenas oito dias Então quem curte esse modo malvadão Não perca mais tempo, gente Baixe o seu malvadão Que é uma extensão como se fosse uma DLC Dentro do próprio jogo E vamos se divertir Porque é muito gostoso jogar malvadão Beleza? E é isso, gente Beleza? 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 Este é o Vale Outro mago Muito roubado no modo malvadão Muito roubado mesmo Esse aqui é o nosso amigo Valir Eu falei que eu indico muito no malvadão Ele é muito, muito roubado Olha que top Eu sou a fúria do fogo E esse é o Zask Outro mid Roubadão Para você estar utilizando no malvadão É, gente Esses, na minha opinião São os heróis mais roubados No modo malvadão Eu sou a fúria do fogo Outro Se inscreva no canal Se inscreva no canal